Eu te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nóis brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem De fonte, fonte sem massagem Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Eu te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Eu te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Mas vai brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Eu te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Fode, 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 fode